Respeita a minha loucura que eu respeito a sua essência É que o Stite deixa forte, elas não querem ir embora Ela quer MD, pode vir que tem Quer bala no copo, nós joga Ela quer MD, pode vir que tem Quer bala no copo, nós joga Ela bate com a bunda, com a bunda na tropa Bate com a bunda na tropa, ela roça e esfrega, você tá na peça O bonde do Alpen, ela bate com a bunda, com a bunda na tropa Bate com a bunda na tropa, ela roça e esfrega, você tá na peça O bonde do Alpen, bate com a bunda na tropa Bate com a bunda na tropa, ela roça e esfrega, você tá na peça O bonde do Alpen, bate com a bunda na tropa Bate com a bunda na tropa, ela roça e esfrega, você tá na peça E que a favela aqui tá meca, que a favela tá o bicho Que aqui em BH, de novinha aqui tá linda Os mano pra sua visão, que no Serrão hoje tem base E vai ter várias potinhões prontas pra cair pra baixo Comendozinha, doça, gás, e passa o visão aqui na favela Que o DJ está, vai te comer essa pele Que delícia essa, que gostosa é Que delícia essa, que gostosa é essa Que pepe que é daqui a caixa gostosa e na minha peça Que delícia essa, que gostosa é essa Que delícia essa, que gostosa é essa Que pepe que é daqui a caixa gostosa e na minha peça Que pepe que é daqui a caixa gostosa e na minha peça Ai 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 WNC que é o foco da Espiranha Muito querido Muito querido